Música O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura celebrou nesta sexta-feira 12 anos de atuação. Integrantes do grupo comemoraram a data com um seminário na Alerje. O deputado Luiz Paulo abriu o encontro. Ele é um dos autores da lei que criou o mecanismo. Há 12 anos atrás, o deputado Marcelo Freixo, o deputado Pisciani e eu demos entrada com esse projeto de lei e foi um projeto de lei de vanguarda no Brasil, de você ter no parlamento fluminense um mecanismo que pudesse ser utilizado contra todo tipo de tortura. E durante esses 12 anos, muitas denúncias foram feitas e também forjou uma luta de resistência. Resistência a favor dos direitos humanos. Porque é inadmissível qualquer possibilidade de você cogitar que uma pessoa presa, do ponto de vista de qualquer tipo de pressão, possa ter coação, tortura, para falar o que os acusadores desejam. Então, esse mecanismo também tem esse viés que tem mostrado que é bastante positivo. O seminário reuniu integrantes e ex-integrantes do mecanismo, representantes da Alerje, coletivos, Ministério Público e Defensoria Pública Estadual e Federal, que destacaram a importância do trabalho da equipe. Temos que lembrar que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o sistema prisional brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional. Então, o grau de violações a direitos humanos, a direitos fundamentais, o descumprimento das regras da lei de execução penal, ele é muito grande. E a tortura é uma realidade, infelizmente, dentro desse contexto prisional brasileiro. A importância do mecanismo é muito grande no sentido de fiscalizar, coibir esse tipo de prática criminosa. Na minha visão, é imprescindível que exista o mecanismo e que o mecanismo funcione com sua plenitude. Por quê? Para atingir um patamar de democracia inclusiva e realmente preocupada com as minorias, muitas das vezes as pessoas ficam fora da visão da sociedade, fora do olhar da sociedade. E esse olhar protege muito com relação à pauta de direitos humanos, com relação à existência, com relação à humanidade das pessoas. Então, a partir do momento que há paredes distanciando determinadas pessoas do restante da sociedade, é imprescindível que haja um olhar atento, independente e autônomo do Estado para que se vele pela integridade física, moral e psíquica dessas pessoas que estão privadas de liberdade. O mecanismo é formado por pedagogo, psicólogo, advogado, cientista social e técnico em RH. Tem a função de fazer toda semana visitas em unidades prisionais, sócio-educativas, abrigos e albergues. Todas as irregularidades encontradas são reunidas em um relatório, que é entregue aos órgãos competentes. E em muitos casos, conseguem solucionar os problemas. Nós fizemos uma visita a uma unidade sócio-educativa, o PAGGC, identificamos um caso de estupro das adolescentes e, a partir disso, relatamos isso no nosso relatório, fomos atrás de apoio e isso virou uma lei. E, a partir daquele momento, a não estada mais de homens dentro do sócio-educativo com o contato direto com as adolescentes foi colocada. É uma lei que foi colocada aqui na casa pela deputada Tia Ju. Somos destinatários dos relatórios de todos os trabalhos do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e é um trabalho de extrema qualidade, de extrema seriedade, que é considerado muito na atuação do Ministério Público e também do Poder Judiciário. É muito importante valorizar o trabalho do Mecanismo, dar uma estrutura condizente com as suas responsabilidades e que isso contribui muito para o desenvolvimento da nossa sociedade. Muitos casos de sucesso do trabalho da equipe do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura estão reunidos neste livro e também em um documentário lançados durante o seminário. A produção de 20 minutos tem relatos de parentes de presos, de peritos do mecanismo e destaca as ações que mudaram a realidade de algumas unidades por meio do trabalho do grupo. São seis temas, seis recomendações específicas. Fechamento do educandário Santos Pedido, o caso das meninas que foram estupradas no sócio-educativo, que a gente conseguiu a aprovação do Pelle aqui na casa junto com a tia Ju sobre a exclusividade de agentes mulheres na unidade feminina, a medida cautelar do Joás Santana e Alfredo Tranjan, que a gente faz junto com a Defensoria, tem também a questão da revista vexatória, e a questão da implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Pessoas Privadas de Liberdade em Prisões. Então são esses seis temas e a gente pega principalmente os integrantes, seis integrantes que estavam mais à frente dessas medidas e parceiros também no mecanismo para falar no documentário sobre como foi essa trajetória. Atenção Integral à Saúde de Pessoas